E aí pessoal, beleza? Aqui é o SM Arcanjo, tô aqui no Mule Storm, quero trazer pra você hoje um anti-lag, uma forma de você deixar o seu Mule mais leve pra rodar aí no seu PC bomba. Você que não tem condições de comprar um PC bom, fica aí tomando pau lá em arena, em devis, em tudo quanto é lugar, culpa o lag, agora acabou a desculpa, SM Arcanjo vai ensinar você a acabar com o seu lag de vez. Primeiro eu quero que você preste bastante atenção nos detalhes das asas, nos detalhes das skills aqui, no desenho das skills, isso aqui vai mudar, daqui a pouco nós vamos estar instalando o anti-lag, e o seu Mule vai ficar mais leve, levinho, igual diz o Kevin, né? Levinho, levinho. Então vamos dar a ver aqui um pouco a respeito das skills. A skill aqui, ó, tá vendo? Ela aparece a skill, essa aqui ela aparece um pouco também. Ele vai mudar um pouco a aparência, mas a jogabilidade só vai aumentar. Você vai ter que baixar aqui, ó, esse reggae, aqui ó, reggae, será que ele pode esquecer? Esse arquivo, é ele que você vai usar, beleza? Eu vou estar deixando o link na descrição, pra você estar baixando. Primeiro passo que você vai fazer, você vai, após baixar, é claro, né? Você vai extrair aqui o arquivo. Ele vai aparecer aqui na sua tela uma pasta data. Você vai vir aqui no ícone do MuleStorm, clica com o botão direito, abrir no local do arquivo, aqui nós temos uma pasta, uma pasta data, certo? Você vai substituir essa pasta, pega a pasta lá que você baixou, ó. Solta aqui dentro. Vai aparecer aqui, ó. Substituir por esse? Sim. Vou fazer, marca aqui, sim para todos. Mover e substituir. Sim, fazer para todos. Sim. Aí, beleza. Eu acabei de substituir a pasta original por essa aqui agora, que vai estar com a skin diferente. Então, vamos lá. Deixa eu sair do jogo, é claro, né? A gente vai ter que conectar de novo. Pra ver qual vai ser a diferença. Fechar. Aqui. Vamos lá. Vai ficar bem mais leve o seu jogo, vai conseguir rodar tranquilamente. Vai ficar leve o seu jogo, vai conseguir rodar tranquilamente. Isso não é mal acontecer, né? Vamos lá, mais uma vez. Olha. eu vou estar deixando aí o link do servidor o link para baixar o anti-lag você que está assistindo esse vídeo aí veio aqui no youtube só para procurar um anti-lag quero falar para você do mu storm é um dos melhores mu se as 16 da atualidade com gm online praticamente 24 horas por dia tem gm é muito louco faz uns eventos na madrugada o administrador sempre online ele faz também os eventos e hoje mesmo teve evento com a dm sempre com os melhores itens não tem condutas estranhas o brilho da asa ele sumiu se você percebeu aí a asa não tem mais aquele brilho as skills aqui ó vendo que ela ficou diferente o mu ele ficou mais leve ó e não aparece mais o ataque eu vou promover aqui na arena onde o pessoal tira um pvp você vai ver que lá as aves ó todo mundo da distinta diferente com essa aparência vai ficar mais velho vai diminuir o leg e é isso aí pessoal espero ter ajudado você vou deixar o link para baixar esse anti-lag aí embaixo do vídeo clica aí no gostei bastante é isso aí eu vou deixar o antelag instala e vem para o pvp na arena que eu estou esperando vocês